Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Como é que você tá, mano? Beleza? Eu espero que sim, comigo, graças a Deus, tá tudo joia. E galera, mano, eu não vou falar que tá confirmado, porque a Ubisoft não confirmou, né? Mas podemos dizer que existem evidências aí praticamente escancaradas, esfregando aí na nossa cara que Aya Amunet está chegando em um possível, quem sabe, crossover realmente aí com, sei lá, Odyssey, Valhalla, não sei. Mas aparentemente uma história nova está pra chegar em Assassin's Creed Origins. E é isso que eu quero comentar com vocês. Por gentileza, já arregaça nesse botão do like. Vai lá, tô te esperando rapidão. Beleza? Obrigado. E se ainda não for inscrito no canal, fica o convite, conheça o nosso conteúdo, dá uma olhada, quem sabe você gosta, né? Se você gostar, vai ser um prazer gigantesco tê-lo aqui com a gente todos os dias. Meu amigo, é o seguinte, vamos primeiro, né, as novidades que apareceram na rede e tal, e depois a gente vai pros mais minuciosos detalhes. Primeiro, a Ubisoft, ela publicou hoje essa imagem que vocês estão vendo aqui. Na verdade, um GIF, né, na conta oficial Assassin's Creed. Se a gente dá uma olhada aqui, ó. Sleep, I don't sleep, I just wait, né? Se eu não me engano, essa frase aqui, eu acho que o Bayek fala no início, né, no... Quando ele mata aquele primeiro cara que fica a máscara no maluco, né, tal. O cara fala que enquanto ele estiver dormindo, ele vai pegar, daí ele fala dormir, eu não durmo, tal. Cara, aí aqui embaixo tá escrito o seguinte. E a espera está quase acabando. Bom, isso pode significar muitas coisas, né? Dia 7 agora, de junho, nós sabemos que é a data, né, se eu não estiver enganado, deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Ó, isso mesmo, ó, tá vendo? Dia 7 de junho é a data que provavelmente vai estar chegando aí no Game Pass Assassin's Creed Origins. Pode ver, ó. É, ó, nem aí, peraí. Dia 1º de junho. Espera um pouquinho. Conforme relataram... É, isso mesmo, ó. O Origins, ele tá pra chegar dia 7 de junho. Então, sim, isso aqui pode significar essa chegada. Sim. Mas com isso, eu acredito que chega... Quer ver, ó, dia 7, mano, vai cair, deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, batata. Dia 7 vai cair na próxima terça-feira. Na próxima, não. Uma. É, cara, né? Nós estamos no dia 30, velho. Caraca, ó. Amanhã é dia 31. Na próxima terça-feira é dia 7. Nós sabemos que tudo que acontece em Assassin's Creed nos games, atualizações, novidades, chegam no dia 7. Terça... Perdão, chegam na terça-feira, né? E dia 7 coincidiu que vai cair na terça-feira, obviamente. Provavelmente, junto com essa chegada de Origins no Game Pass, nós teremos também a chegada do patch de 60 frames, né? O patch da nova geração, digamos assim, pra que a gente possa jogar o game de uma maneira mais fluida, como é hoje nos PCs. E é bem provável que junto disso nós tenhamos a chegada do crossover ou de alguma nova história dentro do próprio Game Origins. Eu sempre sonhei com uma história contando mais da Amunete, né? Da Aya, que explicasse, mostrasse em detalhes, né? Nossa, mano, foi até pra outra música aqui, desculpa eu aí, galera. Que mostrasse mais detalhes, que mostrasse informações do que aconteceu com ela naquela vida que ela levou pós Origins, né? Merecia, cara. Esse game era pelo menos uma sequência, né? Eu sou mais fã do game e vou dizer que queria uma trilogia. Mas enfim, uma sequência só com a Aya já seria maravilhoso, uma DLC com ela contando o que nós conhecemos na HQ Origins. Seria maravilhoso ela enfrentando novos inimigos, debatendo com a própria Cleópatra e assassinando a Cleópatra. Mano, seria fabuloso, mas nós tivemos isso só em HQ. E por que que eu falo pra vocês que é bem possível que esteja chegando agora um conteúdo novo envolvendo a Amunete? Galera, eu tava olhando aqui o vídeo do Joe Raptor, nosso maninho. Valeu, Joe! É nóis! E eu vou tá colocando até o link, né, da descrição. E um cara, velho, um cara marcou ele mostrando um detalhe. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Bom, eu não vou... Pera aí, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver... Eu vou achar esse maluco, mano. Eu vou achar onde tá a publicação do cara. Eu já mostro pra vocês. Mas, basicamente, um cara marcou ele falando o seguinte, mostrando que no banco de dados de Assassin's Creed Origins, lá na Steam, entrou novas informações com o nome Amunete. Já fazem aí 10 dias atrás. Galera, para tudo que você tá fazendo, presta atenção no que eu tô te falando aqui. No banco de dados da Steam, foi adicionado, depois de muitos anos, né, muitos anos, né, desde que o jogo saiu, nunca mais foi adicionado nada nesse quesito, foi adicionado novos arquivos com o nome Amunete. E isso eu posso mostrar pra vocês. Eu vou deixar o link da onde eu tô acessando, que é o banco de dados da Steam, do Origins. E vocês, acessando esse link, vocês vão vir aqui embaixo, ó, em History. Olha aí, mano. Ha, moneque! Olha aí, mano! Olha quanta informação com o nome Amunete foi adicionada há 10 dias atrás. Tá vendo aí? Há 10 dias atrás, foram adicionados trocentos arquivos envolvendo o nome da personagem. Detalhe, detalhe. Neste mesmo período, no ano passado, em Assassin's Creed Odyssey, foi adicionado arquivos também da DLC, que se seguiu depois. Então, galera, eu posso tá muito louco. Eu posso tá muito louco. Ou isso aqui realmente é, praticamente, mano, a confirmação que nós teremos um conteúdo novo de história em Assassin's Creed Origins, não sei. Se é crossover, ou se é uma DLC nova em comemoração ao jogo, né, estar chegando no Game Pass, o patch da nova geração. Porque, galera, na moral, é a primeira vez que Assassin's Creed aterrissa no Game Pass. E é um puta marco, velho. Todo mundo que não jogou, ou que queira jogar de novo o game e tal, e não tem, mano. Né, boi, peguei emprestado na época, ou nunca joguei e tal, mas assim no Game Pass, você vai poder jogar, mano, a partir do mês que vem. Então é um baita marco, cara. Então, sim, com a chegada da franquia pro Game Pass, pode ser uma, em forma de comemoração, tal, pá, os caras colocarem uma DLC nova, uma história nova, uma vez que Origins é um dos games mais queridos pela comunidade. Você pode ver a gente falando um monte de coisa, mas, cara, de 10 pessoas, 7 a 8 vão olhar pra Origins e vão falar pra você. Origins é um bom jogo, cara. É um jogão. É verdade! Responde aí pra mim, cara. Você pode até mais gostar de Valhalla, você pode até gostar mais de Odyssey, você pode até gostar mais de Unity, você pode até gostar não sei o quê. Mas você sabe que Origins foi um jogo muito bom, saca? Então, na minha concepção, faria todo sentido agora, em comemoração a franquia estar chegando no marco novo, numa plataforma nova, tal, eles adicionarem um conteúdo novo também. Repito, não sei se é crossover. Se for, maravilhoso, porque Cassandra tá viva e ela pode ter um crossover com todos os assassinos que a gente conhece, né? Mas eu não sei se vai ser mesmo crossover ou não. A gente, faz tempo, né, que a gente tá conversando sobre isso, sobre essa ideia de crossover, crossover, de Origins, mas não sei, fato é que nós temos aqui arquivos que comprovam, que comprovam alguma novidade sobre a Munet chegando dentro do game. Lembrando que não faz muito tempo atrás... Ah, quer ver? Eu vou até pegar, mano. Eu vou até pegar aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês. Só um minutinho. Olha aqui, galera, ó. Não faz muito tempo, essa mulher, vou até seguir ela aqui, ó, postou o seguinte. Olha, essa mulher aqui postou o seguinte. Essa imagem que vocês estão vendo, com roupa apropriada pra captura de movimentos, né? E dizendo o seguinte. She's back! Ela está de volta! Embora ela não tenha falado nada, mano, ela é, pra quem não tá ligado, essa mulher é a responsável pela captura da personagem Aya, a Munet, né? E da mesma maneira que a Melisande postou, né, algumas informações, algumas fotos, assim, dizendo que tava voltando a gravação, e chegou o crossover, chegou o novo conteúdo pra ela, essa mulher tá fazendo a mesma coisa. Ela postou essa imagem dizendo que ela está de volta, tal, só que ela não disse, né, o que que tá rolando e tal. E a galera aqui já fala, né, meu? Ó, crossover, Assassin's Creed Odyssey e Origins, tal, a galera tudo... Olha aí! Aya vai conhecer Cassandra, não sei o quê. Mano, ela não precisa falar mais nada, mano. Tô, eu, eu... Ó, aqui de novo. Mano, olha aqui. Aqui de novo, mano. Aqui de novo. Ó, até os caras aqui, ó. Amunete Game, um jogo da Amunete confirmado. Preparando para captura. Galera. A personagem responsável pelas capturas da Aya tá divulgando que tá de volta na Ativa, fazendo alguma coisa de games. A gente sabe, mano, o que é a Aya, tá ligado? Então, e aí depois me aparece isso aqui. Olha isso, mano. Amunete, 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 amunete. Mano, eu não vou falar mais nada Eu quero que vocês comentem nesse vídeo E falem pra mim se eu tô ficando louco Fala, Calil, isso não tem nada a ver Você tá louco, cara Falem isso pra mim Ou falem o que realmente vocês pensam, mano Porque na minha concepção, velho Aya, a Monete, tá chegando em um novo conteúdo pra Origins Não sei quando, não sei como, enfim, né Assim que eu souber alguma coisa E se eu puder falar também É claro que eu vou tá abrindo com vocês, tá bom, pessoal? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Comentem aí E, mano, Origins vai ter lenha pra queimar Beijo, valeu, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau.